Hoje, vamos falar de uma das maiores inimigas da classe trabalhadora no mundo inteiro. Margaret Thatcher, a Dama de Ferro. Uma das frases mais famosas de Margaret Thatcher, a mulher que governou a Inglaterra entre os anos de 1979 e 1990, é a seguinte. Não existe essa coisa de sociedade. Existem apenas indivíduos e as suas famílias. Essa frase resume muito bem o que a Dama de Ferro pensava, uma filosofia bizarra que serviu como instrumento de ataque contra as classes trabalhadoras de todo o planeta. Vamos entender o porquê. A Margaret ficou conhecida na Inglaterra como a governante que quebrou a espinha dorsal dos sindicatos, que na época eram muito mais fortes. A partir de uma série de medidas que dificultavam e muitas vezes criminalizavam a greve dos trabalhadores, ela conseguiu diminuir muito o poder da classe operária inglesa. Além disso, ela fechou uma série de fábricas e minas, eliminando 15% da base industrial do país e obtendo a maior taxa de desemprego desde a Segunda Guerra Mundial. Quando a Margaret afirma que só existem indivíduos e não uma sociedade, ela basicamente está querendo dizer que é cada um por si e Deus contra todos, que não existe coletividade. E quando ela quebra as pernas dos sindicatos e deixa milhões de desempregados, a gente entende contra qual coletividade em especial ela está se manifestando. A dos trabalhadores. A sua intenção era de transformar os trabalhadores cada vez mais em indivíduos desamparados, desorganizados, que competem uns contra os outros para poderem sobreviver e acabam se tornando mão de obra barata. Fica bastante claro que a sua intenção, tanto no discurso quanto na prática, era dividir e despolitizar. Com os trabalhadores mais fracos e com menos poder de contestação, a Margaret conseguiu cortar investimentos públicos e entregar para as mãos da burguesia empresas estatais essenciais, como a de aço, petróleo, gás, água e telecomunicações. Além dessas privatizações, ela reduziu pela metade os impostos sobre a renda dos mais ricos na Inglaterra e garantiu um aumento nas margens de lucro dos grandes empresários, especialmente do setor financeiro. Fica bem evidente que o seu propósito enquanto governante era favorecer a burguesia às custas dos trabalhadores. E foi justamente isso que aconteceu. Ao final do seu último mandato, a desigualdade social estava muito maior. Alguns indivíduos muito mais ricos e a sociedade como um todo muito mais pobre. E essas práticas que chamamos de neoliberais se espalharam para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, com o pretexto de que elas seriam necessárias para alavancar o crescimento dos países. A Margaret, uma das principais vozes mundiais dessas mudanças neoliberais, dizia Não existe alternativa. Mas o que a gente viu na prática foi uma desaceleração do crescimento e uma concentração de renda e riqueza cada vez maior nas mãos dos mais ricos. Além de enfraquecerem o poder político dos trabalhadores e deixá-los mais pobres e vulneráveis ao redor do mundo, as políticas neoliberais também contaminaram a maneira que a gente enxerga o mundo. A lógica é defendida pela Margaret Thatcher, em que não existe sociedade e que é cada um por si, produz uma sensação de que tudo o que acontece com a gente é exclusivamente da nossa responsabilidade. A gente deixa de entender a nossa condição como um resultado complexo de vários fatores, que incluem a maneira como a sociedade funciona, o capitalismo, entre muitas outras coisas, e a gente passa a acreditar que está tudo sob o nosso controle individual. Basta querermos, e se não conseguimos, é porque falhamos em ser a melhor versão de nós mesmos ou não nos esforçamos o suficiente. Essa crença que está levando muitos de nós à depressão e à ansiedade é falsa e faz parte de uma das estratégias do neoliberalismo para nos dividir, despolitizar e culpabilizar. O dia de hoje, 8 de abril, é o dia em que a Margaret Thatcher morreu. Essa mulher que, além de tudo, invadiu a Argentina, apoiou o ditador sanguinário chileno Augusto Pinochet e não se opôs à política de apartheid na África do Sul. Portanto, hoje é um dia de festa para os trabalhadores, na Inglaterra, no Brasil e no resto do mundo. Um dia de celebrar a sua morte, de lembrar que sempre existe uma alternativa e de dizer que a nossa vitória, a vitória dos trabalhadores, vai ser a vitória da coletividade, da solidariedade e da construção de uma sociedade de todos e para todos. MTST. A luta é pra valer. 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 MTST. A Luta é pra valer.